Sabe aquelas brincadeiras que fizeram parte da história da televisão brasileira lá nos anos 90? Pois é, elas estão de volta! Você deve se lembrar da clássica brincadeira do shampoo de ovo do programa Silvio Santos. É pra ter! Vai! 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 Ou a prova do tato que o Gugu fazia no Domingo Legal. Vai! Ou até mesmo a brincadeira do prego que hoje o Ratinho faz no programa dele. Atenção! Vai! Opa! Mais uma! Vai! Vai! Tem também o Poia ou Afunda, sucesso com o Celso Portioli. Acho que boia. Boia, boia, boia. Ele acha que boia. Vamos ver. Vou soltar. Olha lá, olha lá, olha lá, a gente afunda o boia. Boia! Hum, mas aqui no Hoje Sábado essas brincadeiras vão ter um toque diferente. Estas provas consagradas pela TV brasileira vão ser realizadas com apresentadores do SBT interior. Serão momentos divertidos que você só vai ver no Hoje Sábado. Vem aí as brincadeiras mais famosas da TV. Boia!